Oi, bom dia! Já pegou seu cafezinho? Então vamos para as notícias do Bom Dia Acontece? Gente, olha só, o presidente Trump rejeitou participar do debate virtual no próximo dia 15 de outubro. A comissão de debates tinha mudado o formato por causa de Trump, que está aí com Covid e já contaminou várias pessoas na Casa Branca. Bom, o presidente disse que nesse dia vai fazer um pronunciamento. Biden deve participar sozinho de uma entrevista no canal ABC. Gente, neste sábado, agora, Trump disse que vai refazer o teste de Covid e que planeja fazer aí um comício aqui na Flórida. O médico de Trump liberou ele para fazer campanha, gente, vamos ver, né? Bom, vamos atualizar os números? Olha só, Flórida, 15.067 mortos, Estados Unidos, 212 mil, Brasil, 148 mil. Gente, ainda aqui na Flórida, durante o mês de outubro, vários hospitais, centros médicos, clínicas vão oferecer gratuitamente o exame de mamografia, como parte aí do programa de combater precocemente o câncer. Quer mais informações sobre isso daí? Vai lá na acontece.com, tem uma lista de nomes e endereços. Dá uma checada. Gente, no Brasil, caiu o número de pedidos de seguro desemprego. Em setembro, a queda foi de 10,6% em relação ao mês anterior. Boa notícia, né? Bom, anota o dólar. Comercial, R$ 5,58, turismo, R$ 5,86. Gente, o Príncipe William, lá no Reino Unido, lançou um prêmio milionário para quem criar aí 50 soluções para 50 problemas ambientais. O prêmio é de 1 milhão de libras, pouco mais aí de 7 milhões de reais, para 5 ideias criativas. Isso todo ano, gente. A ideia é que esse prêmio dure 10 anos e se torne um Nobel ambientalista. Quem sabe, né? Vamos torcer? Bom, e por falar em Nobel, hoje foi anunciado o Nobel de Paz. O vencedor foi o Programa Mundial de Alimentos da ONU pelos esforços aí em combater a fome e pela contribuição em prol da paz em zonas de conflito, para evitar aí que a fome vire uma arma de guerra. Parabéns, né? Bom, gente, já sabe. Dá uma checada lá no site do acontece.com para você começar a sua sexta-feira muito bem informado. É isso aí. Eu sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia, bom final de semana.